To zangado aqui pra mim quebrar com ão a mesa de... oi oi Andado, couldé race! NÃO! Oh! Cobrannão! hei 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 BCG всё wooooo layering ee eu ee EEE ah O que é isso? o que é isso? eu acho que isso eu acho que é isso eu acho que é um grande ferro eu acho que é isso é uma bó Eu não sei se eu condeno. Tentão e健ivelmente. Não, não abra o moho. A CIDADE NO BRASIL Ahahahahahah É todo da minha mão Ahahahahahah Aaaaaah Aaaaaah Ooooooh 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 Aaaaaah Achei Diabo E Achei Ei! Without you, my frie- Achei Achei Bheeee Achei O que é isso? 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 O que é isso?